Na quadra são cinco, parece um milhão É raça, coragem, suor, coração É grande a fibra, maior a torcida A CBF, nossa paixão É mais que emoção, é quase loucura A CBF, ninguém segura É mais que emoção, é quase loucura A CBF, ninguém segura De Carlos Barbosa, glória oficial Cidade em festa, delírio geral Melhor do Brasil, o mundo já viu A CBF, campeã do futsal É mais que emoção, é quase loucura A CBF, ninguém segura É mais que emoção, é quase loucura A CBF, ninguém segura É mais que emoção, é quase loucura A CBF, ninguém segura A CBF, ninguém segura É mais que emoção, é quase loucura A CBF, ninguém segura É mais que emoção, é quase loucura A CBF, ninguém segura É mais que emoção, é quase loucura A CBF, ninguém segura É mais que emoção, é quase loucura A CBF, ninguém segura É mais que emoção, é quase loucura A CBF, ninguém segura É mais que emoção, é quase loucura Obrigado.